Pela quantidade de história que tinha para ser contada ali e que não era contada. Por que tinha tanta história para ser contada? Porque ninguém sabe. E até hoje é assim. Porque a imprensa, ela escreve para a elite brasileira, que é a sua consumidora, é a sua cliente. Essa elite não gosta de escola de samba, porque é coisa de preto, festa de preto, basicamente. Nossa elite é racista, o racismo é a principal característica da nossa sociedade, a coisa que nós mais somos como povo é racista. Então assim, a gente não... A elite não gosta de escola de samba. Por isso essas histórias não iam parar no jornal. Só que quando eu vi aquilo, eu encarei o carnaval naquele momento como uma oportunidade de negócio. Falei assim, cara, dá para fazer um monte de matéria aqui. Eu era um jornalista iniciante, buscando o meu espaço. E aí eu fiquei lá, pesquisando aquilo, conversando com as pessoas, entrevistando, descobrindo personagens. Aí, o que aconteceu? No ano seguinte, que é o 89, eu também fui escalado para a avenida. Eu já sabia um pouco mais de carnaval, eu fui escalado para uma função um pouco melhor na cobertura do desfile. E estava na pista da Sapucaí, quando passou o desfile da minha vida. Respondendo a sua pergunta. Que é Rato Surubus, Larga em Minha Fantasia, o Desfile da Beija-Flor Sobre o Lixo. A obra maior de Joãozinho, 30. Que não foi campeão em 89. Foi vice-campeã. Perdendo da Imperatriz. que fez Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, do Max Lopes. Aí, assim, eu vi aquilo da Beija-Flor, e é um outro momento que eu lembro como eu estava vestido. Eu estava com camisa do Simpatia Quase Amor e Bermuda Preta. Simpatia Quase Amor, que é um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval do Rio. Eu estava vestido com a camisa dele, fui trabalhar com a camisa do bloco. E acabei o desfile da Beija-Flor todo molhado, porque o Joãozinho, 30, vinha no final do desfile com um caminhão pipa. Porque a diretoria da Beija-Flor, como ele, estava todo vestido de gari, porque o reto era sobre lixo. E aí, eu era um caminhão pipa no final, e ele vinha molhando a Sapucaí inteira. Você terminava o desfile ensopado. E feliz da vida, em êxtase. É um orgasmo coletivo, uma coisa que eu não consigo descrever. E aí, eu descobri a existência da Beija-Flor de Nilópolis nesse momento. Na época, não existia... Hoje em dia, não é uma merda federal, né? Porque hoje em dia, mulher é celular, mulher é tudo. Ah, tudo, exatamente. Na época, não existia muito isso, mas era mais tranquilo sair de lá, tudo e sopar. Isso aí. Aí, assim, o desfile foi incrível. Se repetiu no desfile das campeãs. Foi igualmente incrível. Esse é o do Cristo? É o do Cristo mendigo, exatamente. Que é o Cristo mendigo censurado. Que nas campeãs já vem sem censura, né? Que vem o pessoal arrancando... Na verdade, ele começa censurado e no meio... Alguém arranca lá o plástico. A escola vai arrancando o plástico. Isso aí. E esse... E aí, assim, eu decidi... Eu adotei, mas já foi como escola nesse momento, por causa desse desfile. Ou seja, já jornalista. E decidi que eu ia me aproximar e ia conhecer tudo daqueles gênios daquela festa. O maior deles, os 11 e 30. E aí, foi daí que eu comecei a me interessar para o carnaval. Virei pesquisadora. E aí, quando você entra num ambiente como o do carnaval, que é um ambiente muito precarizado, com muitas dificuldades... Você é engolido por isso, entendeu? E aí, na pandemia, eu organizei programa de cesta básica para sambista para poder ajudar, porque eles ficaram bem no sufoco com o isolamento social. Então, assim, é assim que funciona. Quem entra no carnaval, vira totalmente de dentro do negócio. Acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast. Para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais. Arroba Fora do Jogo Cast no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você.